Raimundo Nonato e Nonato Costa Finalizando a dupla canta o gênero Eu sou bom de estilo, de verso e garganta Conduzo na minha bagagem poética Lição de moral pra quem não tem ética Chibata e cebada de dar em quem canta Sou fungo e lagarta destruindo a planta Sou tiro de doze que pode matar Ameaça feita pelo celular Partindo das Farc ou do PCC Os outros correram, sobrou pra você Dois dez de galope na beira do mar Eu sou Luxemburgo e você é tele Estou numa boa e você na ruína Sua usina para sem minha turbina Seu político cai com meu dossiê Não pense que eu tremo com grito e auê Que ninguém supera o meu patamar Sou cápsula de antrais pra envenenar Miséria de seca e calor de deserto Num lugar bem longe sem oases perto Dos dez de galope na beira do mar Sou caixão fechado e cemitério aberto Para os kamikazes da arte legítima Hoje em São Cristóvão vê mais uma vítima Que eu disparo em cima do alvo e acerto Sou juiz da corte que prendo e liberto Sou tensão e dúvida de vestibular Choque de tomada, multa de radar Barata na sopa, pedra no sapato E como não tem outro você paga o pato Nos dez de galope na beira do mar Meu nome é Raimundo e eu sou pra nonato Pior que é o ostracismo, doença e descaso Carta de cobrança quando acaba o prazo Remorso de roubo e de assassinato A onça pra lebre e o gato pra o rato Não tem nem a dor da vítima que vem me enfrentar Como Michael Jackson você deve estar Na terra do nunca, no mundo da lua E cabeça de prego pensa mais que a sua Dos dez de galope na beira do mar Sou cumbi de faca, sou bico de pua Engarrafamento que interdita ponte CPMF cobrada na fonte que era pra dois anos E a dez continua Droga que vicia, quadrilha que atende Tua rabinca e grampeia para investigar Solitária de quartel militar Julgamento injusto como o de Jesus E de mim você foge como o cão da cruz Dos dez de galope na beira do mar Sou internamento em clínica do SUS Sentença de morte sem apelação Batida de trem, queda de avião Que a velocidade só o chão reduz Ferida que inflama e acumula pus Sou asma que mata por falta de ar Sou caminhão-bomba pra um doido guiar Sou mício-torpedo e sou bala também Cuidado na vida que eu atiro bem Nos dez de galope na beira do mar Sou Deus da viola sem dó de ninguém Castigo em cestilha, morte em sete e dez Pânico pesadelo para os menestréis Que improvisam mal e não escrevem bem Ditador das regras, nazista pra quem Sem ser comandante quer me comandar Já tirei do páreo quem não foi meu pai E você é o próximo nessa relação Que eu quero tirar de circulação Nos dez de galope na beira do mar Eu sou papataço de competição Sou desabamento, enchente de rio Ponta de iceberg que afunda o navio Eu sou terremoto dos que racham o chão Pistola automática e peixeira na mão De quem só se anima se for pra matar Você visto ao longe, seu investigado Tem corpo perfeito e cabeça normal Só falta o juízo que é o principal Nos dez de galope na beira do mar Neste desafio em tempo real Por doze cidades você me acompanha Eu recebo o prêmio, você diz que ganha Meu verso tem gosto, o seu não tem sal Do Rio a Brasília, terceira final Você tá na ponta, mas sem despontar Só pelos seus méritos não vinha cantar Que a sua função durante a viagem Vinha vender CD e carregar bagagem No ideia de galope na beira do mar Sua cantoria, pobre de mensagem Comparada a minha, tá anos luz Você é um fóquer, eu sou a Soyuz Eu tô bem na fita e você é mal de imagem O meu público vibra e seus sonhos não reagem Também não tem como nem por que vibrar Sou feito de urânio e de gás nuclear Eu sou o Mó Giva e assim que eu explodo Mato todo mundo e queimo o mundo todo Nos dez de galope na beira do mar Palavos, Raimundo, Nonato e Nonato Costa